Boa tarde, bem vindos ao meu canal, vamos continuar a leitura do livro de psicologia para administradores de empresas, meu nome é Felipe, gostaria de convidá-los a subscrever no canal do botão abaixo, se gostar do vídeo deixe o seu like no sininho, suporte esse canal com as doações, não esqueça, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos, muito obrigado. Siga-me no Twitter, Facebook e no Instagram, vamos começar, se quiser, fique a vontade em deixar o comentário e faça sua pergunta. A teoria do ciclo vital de liderança, os estilos de administração e a natureza do homem, como se viu na figura 9.2, A teoria X e a teoria Y de McGregor e o sistema de administração de Likert, capítulo 3, podem ser facilmente combinados à teoria do ciclo vital. Relação entre teoria do ciclo vital de liderança, a teoria X e a teoria Y de McGregor e o sistema de administração de Likert. Maturidade média, acima da média, abaixo da média, comportamento de tarefa, imaturo, maduro, comportamento de relações, elevado, baixo. Teoria Y, Sistema 4 Teoria X, Sistema 1 Fundamentalmente, o Sistema 1, de Likert, descreve comportamentos que muito provavelmente serão despertados pelas suposições da teoria X. Segundo tais posições, a maioria das pessoas prefere ser dirigida, não está interessada em assumir responsabilidades e, acima de tudo, deseja segurança. De outro lado, o Sistema 4, mostra comportamentos que tendem a ser despertados pelas suposições da teoria Y. Um administrador que aceita a teoria Y, supõe que as pessoas não são, por natureza, preguiçosas e não merecedoras de confiança. Por isso, ser motivados adequadamente podem ser autodirigidas e criativas no trabalho. O Sistema 1 é um estilo de administração orientado para a tarefa, muito estruturado e autoritário, enquanto o Sistema 4 se baseia em trabalho e equipe, mútua, enquanto o Sistema de União e Confiança, e os Sistemas 2 e 3, são estádios intermediários entre esses dois extremos. Em seu livro, Organizational Psychology, Schein discute quatro suposições a respeito das pessoas, o homem racional e econômico, o homem social, o homem autorealizador, o homem complexo. Além disso, descreve seus estilos implícitos de administração. Tais estilos parecem significativos para a teoria do ciclo vital, como se vê na figura 9.3. Comportamento de tarefa, acima da média, maturidade, média, abaixo da média, imaturo, maduro. Comportamento de relações, elevado, baixo. Homem autorealizador, homem social, homem racional e econômico. As exposições subjacentes ao homem racional e econômico, são muito semelhantes apresentadas pela teoria X de McGregor. Fundamentalmente, o homem é visto como motivado, em primeiro lugar, por incentivos econômicos, um ser passível que deve ser manipulado, motivado e controlado pela organização, um ser irracional, cujos sentimentos devem ser neutralizados e controlados. Tais suposições têm implícita uma estratégia administrativa, que dá acentuação fundamental à realização eficiente da tarefa. E assim seria, coerente com o quadrante 1, muito valor à tarefa, pouco valor às relações. Com o homem social, estão as suposições de que o homem é basicamente motivado por necessidades sociais, procura sentido nas relações sociais do trabalho e reage mais a essas relações do que a incentivos e controles da organização. A estratégia administrativa suposta para o homem social sugere que o administrador não deve limitar sua atenção à tarefa a ser realizada, mas deve dar mais atenção às necessidades das pessoas. O administrador deve interessar-se pelos sentimentos dos subordinados e, ao fazê-lo, precisa frequentemente agir como o elo de comunicação entre os empregados e a administração superior. Nessa situação, a iniciativa para o trabalho começa a passar da administração para o operário e o líder tende a apresentar os comportamentos ligados ao quadrante 2. Muita atenção à tarefa, muita atenção às relações humanas e, para o quadrante 3, muita atenção às relações pouca atenção à tarefa. O homem autorealizador procura sentido e realização em seu trabalho, pois suas necessidades estão relativamente bem satisfeitas. É fundamentalmente automotivado e capaz de ser maduro em seu trabalho. Será disposto a integrar seus objetivos com os da organização. Como homem autorealizador, o administrador terá menos preocupação com a maneira de tratar os empregados, e maior interesse pela maneira de ampliar seus serviços e fazer com que se tornem mais desafiantes e mais significativos. O administrador tenta verificar o que se desafiará a um determinado operário. Torna-se um catalisador, é um facilitador e não um motivador e um controlador. Delega tanto a responsabilidade quanto a que, segundo pensa, os operários podem assumir. Agora, o administrador pode deixar o operário sozinho, a fim de que estruture seu trabalho e consiga seu apoio socioeconômico, socioemocional, através da realização da tarefa. Essa estratégia é as relações adequadas para o trabalho com pessoas de maturidade acima da média. Quadrante 4 Segundo Chaim, na realidade o homem é mais complexo do que o racional econômico. O social, o autorealizador. Na verdade, o homem é um ser viável, capaz de aprender novos motivos, está motivado a partir de muitos tipos de diferentes necessidades, e pode responder a numerosos e diferentes tipos de serviços de liderança. O homem complexo desafia as habilidades e diagnóstico de um administrador, e como supõe a teoria do ciclo vital, exige que mude adequadamente a seu estilo, a fim de atender a numerosa contingência. A teoria do ciclo vital de liderança e a mudança Sempre que a fala é iniciar um ciclo de mudança, capítulo 8, o primeiro passo é verificar o nível de maturidade das pessoas com quem estamos trabalhando, se estão abaixo da média de maturidade, dependentes e sem disposição, Para assumir responsabilidade, tenderão a exigir mais descongelamento do que no caso em que estamos trabalhando com pessoas que têm maturidade média ou acima delas. Como se vê, número 99.4 dos estilos D Relação entre ciclo vital de liderança e o processo de mudança Comportamento de tarefa Maduro, acima da média Maturidade média Imaturo, abaixo da média Comportamento de relações Elevado Faz Fácil